Acompanhe agora informações sobre a Operação Sucata no Rio de Janeiro com o Rodrigo Viga. Uma empresa do ramo de reciclagem e sucata, que teria constituído outras 50 empresas, a maioria fantasmas, para sonegar cerca de 5 bilhões de reais em impostos, foi alvo de uma grande operação da Polícia Federal, da Receita Federal e das Forças de Segurança do Rio de Janeiro nesta quarta-feira. O nome da empresa não foi revelado. No entanto, segundo a fonte da Jovem Pan, trata-se do Grupo Melo, uma das líderes nesse ramo de reciclagem e sucata aqui no estado do Rio de Janeiro. Ao todo, a Justiça da Baixada Fluminense expediu 10 mandados de busca e apreensão contra representantes desse grupo, dessa empresa. Os mandados foram cumpridos aqui na capital, nos bairros de Barra da Tijuca e Campo Grande, na Zona Oeste e em Duque de Caxias, na própria Baixada Fluminense. A Justiça ainda determinou o bloqueio de inúmeros bens desse grupo, que estaria envolvido em um grande esquema de sonegação de impostos. Empresas fantasmas eram criadas constituídas para não recolher impostos. A fraude fiscal, a sonegação, beiraria a casa de 5 bilhões reais, de acordo com as investigações. O grupo criou essas empresas fantasmas para burlar o pagamento de impostos, informou a polícia e também a Receita Federal. 40 imóveis avaliados em 38 milhões de reais foram bloqueados. 120 veículos também foram bloqueados e apreendidos. Veículos nacionais importados, incluindo carros de altíssimo luxo. Além disso, um iate que pertenceria à quadrilha, avaliado em mais de 14 milhões de reais, também foi bloqueado por determinação do Poder Judiciário. Essa empresa, que criou outras empresas fantasmas para burlar o pagamento de impostos, seria, inclusive, uma grande fornecedora de alumínio aqui no Estado e também outras unidades da Federação do Rio. Rodrigo Viga.